Salve família, meu nome é Matheus e esse é o canal ShnubiRapt Sejam bem vindos ao canal favorito do Flashbeats Hoje vamos estar reagindo ao rap do Ossupi Um bravo guerreiro Família, eu não conheço muito desse personagem Mas eu prevejo que ele é da tripulação do Luffy E é isso família, comentem sobre esse personagem Que eu conheço muito pouco dele E se você curte reacts todo dia rapaziada Curte reacts de Unipease Se inscreva no canal e faça parte da aliança Shnubi Salve família, bora lá, tripulação Plim! Comprar cigarro Só queria manter minha mãe viva Era por isso que eu mentia Se eu mentisse eu sabia que seu espírito se fortaleceria Mas ela se foi Tão sozinho eu fiquei Eu me chamo Zor Re de uma coisa eu sei No fim todos irão se lembrar Aquele que salvou essa vila Toda mentira dita a verdade será Até eu ser um bravo guerreiro do mar Uou! Na chegada de um garoto com um chapéu de palha Uma meia sacaia Você tem que acreditar Não vou cometer tantas falhas Me une ao bando dos chapéus de palha Comparado a vocês eu não sou nada Vivemos tanto nessa jornada Eu posso até não saber lutar Mas sua decisão eu não posso aceitar O Mery eu não vou abandonar Nossa a família tá enfiado aqui Nossa O que é Mery? O que é Mery? Muito prazer meu nome é Sogeki Amigo do Soap com Peron Leal Junto do bando eu só veio abrir Atei fogo na bandeira do governo mundial Sentei no final Você sobreviveu a cada batalha Mery você sempre será um chapéu de palha Por dois anos eu treinei E fortifiquei Eu o super é tão poderoso Não vou mais ser medroso Foi pelo bando e meu capitão Despertei o haki do observação Cada história força se realizará Porque eu sou um bravo guerreiro Que rap foda Nossa senhora, nossa senhora Essa voz dele mano Acabou? Foda, muito foda Mano, rapidão, rapidão família É isso né Caraca mano Mano, que empoderamento nessa voz mano Caralho, caralho Tá ligado? Pelo que eu entendi Ele perdeu o pai quando ele era criança Ele... 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 Ele sabia que ele ia perder o pai dele E... A mãe dele não sabia provavelmente Mas... Ele falava que... Ele falava que... Ele falava que o pai dele ainda tava vivo Pra... A mãe dele não morrer E no final a mãe dele morre E... Ele se une ao bando do chapéu de palha Que é uma... É uma tripulação muito foda Tá ligado? Que... Trage muitos personagens Muito foda Tá ligado? Eu amo... Já amei esse personagem mano Gostei muito do Zorro também E família Recomendem mais vídeos de personagens de One Piece Caralho mano Muito foda E é isso família Se você curtiu esse act mano Se inscreve aí na moral Valeu falou Tchau